Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu sou Renato Tchalian, eu sou Silvana Tchalian e sejam muito bem-vindos a mais um Devaneiros de Umbanda se você é novo no canal, meu irmão, acabou de chegar seja muito bem-vinda, que é o canal de Umbanda em religiosidade a gente de verdade espera de alguma forma te auxiliar na tua caminhada trocar experiência, trocar ideia, isso é muito importante no nosso dia a dia me dá uma oportunidade, nos dê uma oportunidade, se inscreva no canal clica no sininho que aparece aí do lado, para você ser notificado a cada vídeo que a gente faça pois bem, do que nós falaremos hoje, senhora Tchalian? hoje nós falaremos sobre situações inusitadas, é isso? No terreiro? olha, não é causos de terreiro, tá? A gente vai voltar com isso logo mais aliás, na última live dera a sugestão da gente fazer uma live só de causos de terreiro eu adorei a ideia, eu acho que tem muito sentido a gente fazer isso mas hoje a gente vai falar um pouquinho de situações que mexeram com a gente é, que deixaram a gente surpresos, assim, positivamente, né? isso aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você aquela situação que você fala, nossa, cara, meu, tô no lugar certo, é isso? olha que delícia vivenciar, presenciar uma situação como essa enfim manda bala começa você conta você, vai, sempre eu começo ó, a primeira história, assim, que eu tenho é uma história que muitos de vocês já conhecem mas foi a história de quando eu ganhei a guia de pai Antônio preto velho de pai Zélio de Moraes foi quando eu ganhei a guia dele eu tinha meus 7, 8 anos de idade a minha avó, a dirigente do que eu frequentava, ela foi junto ao pessoal do terreiro lá pro Rio de Janeiro pra visitar a tenda Nossa Senhora da Piedade eu queria muito ir, minha mãe não deixou ah, já sei é, então o que acontece nossa sessão era de sábado à noite e aí eu fiquei chateado duas vezes primeiro porque não ia ter sessão no sábado à noite e segundo porque eu não tinha ido junto com a minha avó pra conhecer o terreiro lá no Rio de Janeiro lá chegando a minha avó conversando com a preta velha a mais ou menos, a Tiana a Tiana tirou do pescoço dela a guia a guia de pai Antônio e falou, olha essa aqui você entrega pra aquele menino que queria estar aqui que era eu que legal, né? e aquilo me marcou muito criança eu recebi sua avó não tinha falado nada não tinha falado nada e eu recebi essa guia eu a tenho até hoje por acaso ela estourou mas tem as continhas guardadas mas tá lá guardadinha tá lá guardadinha a guia e aí de ir logo mais morro de vontade de ir pro Rio de Janeiro conhecer a Tiana da Senhora da Piedade e lá com certeza eu pego outra enfim, comecei agora vai você é bom, os meus casos ah, deixa eu fazer só um parênteses desculpa pode ser de repente aquilo que te motivou até de repente a enxergar com outros olhos a Umbanda a de repente falar nossa, me senti em casa que às vezes a gente tem aquele preconceito da religião dos rituais da forma de atuação e quando a gente entende muda a nossa cabeça enfim muito bem é, esse caso eu já contei outras vezes mais de uma vez eu contei mas assim eu não posso deixar de contar né até pra quem não sabe quando eu comecei a ir no terreiro com o Renato que ele começou a me levar e que eu no começo eu não entendia muito né eu questionava demais e eu lembro que tava muito frio acho que foi mais ou menos em junho, julho foi bem nessa época de inverno você vinha do espiritismo é e lá era aberto assim, tinha um portão atrás e entrava muito vento então eu tava com muito frio e aí eu não tem como quando você tá com frio o que você faz? assim né eu tava assim com a perna toda cruzada aí veio uma moça e falou pra mim descruza o braço eu, ah tá bom descruzei né só que aí dali a pouco sem pensar eu cruzava de novo ela me falou acho que umas duas vezes na terceira vez que eu fiz sem querer também não é não tava provocando sem querer ela me olhou ela ia falar de novo aí eu, ah eu descruzei né dei uma risadinha mas eu ficava pensando ai gente que pra que isso o que que tem a ver eu ficar com o braço cruzado ficar com o pé no chão ficar e daí né enfim tudo isso aí chegou minha vez eu fui lá passar em consulta que eu só fui pra enfim pra ver como é que era não quis falar nada né e era a sessão de preto velho e aí a pessoa que tava incorporada né que o preto velho tava sentadinho no banquinho eu ajoelhei e aí ele falou assim só um minutinho minha fia não, minutinho não né falou só um pouquinho minha fia e aí tava preparando o cachimbinho dele e eu pensando ai meu Deus pra que preciso usar esses cachimbo pra que isso né eu só na minha cabecinha lembrando que o espiritismo eles falam que não precisa de nada disso e se precisa disso é porque é atrasado não não é atrasado no meu espiritismo no seu não mas em muitos é é mas deixa eu deixar claro que o meu não tinha esse tipo de preconceito é que é outra religião então a gente não falava sobre cachimbo não vai falar sobre isso né vela a gente não acende vela também só fala que não tem necessidade não critica os outros então eu falava ai gente pra que né que precisa de cachimbo ai que saco e eu lá né aí enfim aí ele falou pra mim com toda a calma do preto velho né falou a Fia tá perguntando por que do meu cachimbo né aí eu aham tô aí ele me explicou que assim eu não lembro as palavras certinhas né do preto velho mas ele disse que aquilo era uma forma de defumação que era pra tirar todas as impurezas ele falou de um jeito simples mas assim lindo que eu fiquei de boca aberta que eu falei tome bem feito e aí depois disso ele fala assim a Fia também não sabe porque que não pode cruzar os braços né imagina eu tava lá na assistência as cortinas fechadas ele nem sabia o que tava acontecendo e aí ele me explicou também que a a vibração enfim a é a troca de energia né então a energia boa entra por um lado e a ruim sai pelo outro é e também eu fiquei assim eu saí de lá eu falei gente como eu sou ridícula como eu sou imbecil e aí isso que me chamou atenção e até eu falei nossa Renato olha o que aconteceu comigo e assim e é engraçado que isso precisava acontecer porque tem gente que vai nas casas e fala mas ele não falou nada ele não adivinhou o que eu tava pensando então a pessoa não é boa não é a entidade nada é o médium o terreiro não é bom é o terreiro não é bom mas não é você vê pra mim aquilo pra mim era importante porque eu tava incrédula eu não ia mais nas sessões com o Renato eu não ia pra que? entendeu? tipo se eu fosse lá tomar seu passo e falar ah tá bom filha tchau eu ia falar Renato desculpa eu não vou mais eu respeito sua religião mas eu vou continuar na minha no espiritismo então precisou que isso acontecesse pra me despertar porque realmente eu precisava disso então me deu um estalo que aí eu comecei a ler comecei a me interessar comecei a eu tive um monte de perguntas ali na hora né e o Renato sabia me responder mas mesmo que ele não soubesse com certeza eu teria ido atrás porque eu fiquei assim encantada com as palavras do Preto Velho né que foi a coisa mais linda e foi isso então esse é te mudou né me mudou eu vou eu relembro de um de um caso que não é um caso muito comum acontecer na Umbanda né a gente tem o costume de obsessor por a gente levar embora né ponto final feito o transporte mas eu lembro de uma doutrinação que foi muito legal na verdade a gente estava eu era adolescente a gente estava num domingo à tarde na casa da minha avó eu vivia na casa da minha avó e e do nada e do nada ela chegou no quarto de repente falou vamos pro terreiro agora tem que ser agora vamos pro terreiro a gente meu Deus o que aconteceu e eu já pensei meu da hora vamos lá ixi demorou ela falou tem um tem um espírito trevoso lá na porta e a gente tem que ir lá com o dinheiro agora nossa e realmente a gente foi vamos pro terreiro naquele momento e tal e eu lembro certinho o caboclo chegou ele preparou então assim ele fez um preparo energético na casa eu lembro que como eu era adolescente eu não incorporava ainda nada eu só ajudava né eu não faria a menor falta se eu não tivesse ido naquele dia e o caboclo risco um ponto de algum falou você fica aqui em cima filho aí eu fiquei lá em cima lá quietinho você fica rezando cantando pra algum o tempo todo e aí eu tava imaginando que ela ia que sei lá de repente meu tio que era o pai pequeno da casa ele iria fazer esse transporte ele que ia agir nesse sentido e pra minha surpresa o caboclo falou não eu vou buscar eu vou trabalhar aí o mano enfim aí foi e esse espírito ele veio na minha avó e minha avó já era uma senhora e eu via minha avó numa posição assim que eu não acreditava eu falava meu não é possível cara que tá ali e assim e a conversa foi pesada assim não precisa me entrar em detalhes de como foi a conversa enfim eu também nem recordo muita coisa eu sei que eu cantando pra algum diversas ele falava assim você para para de cantar que tá me incomodando alguma coisa nesse sentido enfim ficou ali um tempo teve uma doutrinação teve um auxílio um amparo espiritual o que me chamou muita atenção foi a parte física foi a parte física do negócio como assim a parte espiritual eu não sou calividente eu não tava enxergando na hora que que esse espírito trevoso na hora que ele desincorporou na hora que ele saiu da minha avó a minha avó estava no chão branca pálida sabe o lábio o lábio branco sabe tipo desmaiada ela tava desmaiada desmaiada ah detalhe que o caboclo falou que isso deveria acontecer olha que coisa louca e ela tava ali desmaiada e ela voltou depois de uns 30 segundos um minuto não foi não demorou mas ela só voltou ela só abriu o olho já incorporada e assim ela tava branca pálida tipo nossa roupa tipo eu assim tipo nós e de repente num piscar de olho ela tava normal já levantando com o caboclo incorporado eu falei caramba cara como assim ela tava ali desmaiada agora tá aqui o caboclo já falando e ó foi assim foi assado fizemos assim fizemos caraca e quando e um detalhe importante quando acabou o trabalho a minha avó que possuía clarividência ela chorou porque ela ficou com dó desse espírito trevoso ela falou filho na hora que ele tava chegando eu vi aparecendo que tava despedaçando sabe tipo andando caindo pedaço o rosto tudo meio comido ela falou é uma visão horrível e na época não tinha os mesmos livros talvez o mesmo ensinamento que tem hoje hoje a gente sabe que tem formas lá no como é que eu falo não é no inferno mas lá pra baixo que vai o espírito vai perder na forma humana né ah os mais trevosos isso eles vão perder na forma humana vão se transformando no fundo do umbral assim na parte mais baixa é então não tinha esse 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 ensinamento na época e o jeito que ela passou nossa até eu fiquei com dó assim impressionado essa é a palavra eu fiquei impressionado foi bem interessante essa história pra quem viveu então foi incrível tudo bem agora eu bom essa sim mexeu bastante comigo porque assim lá na casa onde a gente trabalha não tem cambone fixo então cada sessão a gente está comum e eu peguei um médium dessa vez uma médium enfim aí veio uma moça que estava grávida e aí ela contou na verdade ela chegou chorando já que ela havia perdido o bebê aí ela falou assim mas ela era uma consulente contínua da casa é ela ia sempre mas eu não sabia que ela estava grávida ela já chegou chorando falando que ela tinha perdido o bebê e ela estava muito chateada e ela falava pai por que que o senhor não me falou que eu ia perder o bebê você deixou eu ficar feliz eu estava feliz da vida eu falei que logo logo ele ia estar correndo por aqui pra que que o senhor fez isso comigo e aí depois uma semana depois eu perco o nenê aí eu nossa né eu lá assim já olhei pra cara da médium que estava incorporada com o caboclo ou era preto velho agora eu não me lembro não eu não não lembro acho que era caboclo aí ele falou pra ela falou assim filha como é que a gente fala pra uma mãe que ela vai perder o bebê nossa aquilo assim eu fiquei gente ele falou assim como é que eu ia te falar olha você está feliz mas você vai perder tá e assim aquilo disse tudo a própria consulente falou você está certo você tem razão não dá tem situações que não dá pra gente falar então esse é curtinho mas me deixou assim bem eu falei puxa vida depois eu fiquei refletindo sobre isso traga um Oscar pra esse mito eu ainda não estava grávida eu acho que eu ainda nem pensava em engravidar então foi isso na nossa doutrina quem tem que falar o nome da entidade é a própria entidade tá então ninguém vai chegar pra você médium e falar assim olha você incorpora o caboclo pena branca o caboclo pena verde o caboclo pena azul sete flechas sete estrela não somos nós que falamos nem as nossas entidades e sim a tua entidade no momento certo ela vai te passar o nome dela e o ponto riscado de trabalho dela porém uma vez a gente estava no terreiro e estava no momento de desenvolvimento então no desenvolvimento os médiums ficavam lá girando no espaço deles e nós estávamos na tabaque cantando para o desenvolvimento e era uma sessão de baiano e não é porque é sessão de baiano que vai desenvolver com baiano vai desenvolver com todas as linhas então chama caboclo chama preto velho e vai para o médium desenvolvendo e sentindo essas vibrações e de repente o seu Zé estava olhando lá para o desenvolvimento e olhando e olhando e começou a olhar para o médium lá o médium alto que a gente tinha olhar olhar e ele olhava o seu Zé baiano tem um amor por esse baiano baiano que é que eu vejo a minha avó e aí ele olhou para a gente na tabaque veio e falou baixinho canta pro caboclo pirajá para não dar para não dar nenhuma sugestão para nenhum médium nós cantamos um ponto não sei se na sua casa canta esse ponto e agora eu vou cantar e como eu canto um i você pode baixar o volume mas é um ponto que diz mais ou menos assim tamandaré tamandaré auê tamandaré tamandaré auê o caboclo sete estrelas tamandaré o caboclo tupinambá tamandaré você falou o nome de vários caboclos no meio desses caboclos nós colocamos o caboclo pirajá tamandaré auê vida seguiu deu uns três meses esse médium já incorporando aí um dia a gente estava tomando um café depois do terreiro e ele era um médium que assim se a gente não tinha acesso a quase informação nenhuma na década de 90 mais ou menos ele então menos ainda que ele tinha acabado chegar caiu de paraquedas no terreiro e a gente tomando um café e ele ô mãe posso tirar uma luta com a senhora eu estou com um nome na minha cabeça eu queria saber que a senhora se existe eu não sei nem se existe ela fala filho filho ó é caboclo u u bi ela fala filho caboclo pirajara mãe ela falou claro que existe filho mas não falou se era o dele mas aí acho que ele teve a confirmação que ele precisava e depois incorporado o caboclo ele falou caboclo pirajara é que legal então foi muito legal mas foi muito interessante o seu Zé olhando sabe tipo olha olha o pirajara trabalhando ali canta para o pirajara que bonitinho eu achei isso muito legal é bem diferente mesmo e assim como essas histórias tem alguma outra você quer falar agora eu estava lembrando de uma história não é ridícula essa história gente mas é que é engraçada tá eu vou eu vou falar rapidinho nem devia mas tudo bem é porque enfim em uma sessão assim eu tenho pavor de barata eu tenho gente eu tenho muito medo de barata mesmo tá não gosto e o Renato também tá mas se alguém se alguém tiver que matar uma barata esse alguém não sou eu jamais tipo eu saio e deixo a barata lá na casa eu saio da casa enfim aí começou só fazer um problema eu achei que você ia contar a história do escritório da Jana lembra? ah é também tá tudo bem depois você conta tá aí eu não lembrava dessa é verdade enfim aí logo que começou a sessão assim acabou a defumação e aí começou a chamar eu vejo uma barata na parede do Congá meu mas era uma senhora a barata sabe desse tamanho assim ó lá no Congá aí o meu Deus aí eu cutuquei a Cambone outra que tava do meu lado e fiz assim olha aquilo ali e eu já meio paralisada ela nossa meu gente e agora o que que eu vou fazer se essa barata se mexe enfim começou a sessão a barata lá quietinha foram duas horas de sessão a barata no mesmo lugar imóvel tocando a tabaque enfim tudo acontecer normalmente eu toda hora olhando toda hora olhando a barata tava congelada parecia que tinha passado uma cola assim um spray nela e ela ficou lá a sessão inteira impressionante que acabou a sessão ela não tava mais lá eu ai meu Deus cadê essa barata cadê não sei aonde a barata se enfiou sumiu sumiu mas não é engraçado isso não essa foi legal porque imagina se a barata sai de lá vai pro meio tem mais pessoas que tem fobia de barata não sou só eu eu acho poderia assustar alguém poderia dispersar todo mundo ali enfim e foi engraçado outra Durubu é não Durubu foi assim a gente tava a gente tava indo no santuário e lá no santuário a gente estava no santuário é a gente já tava lá na verdade tem o espaço de esquerda então a gente tava conversando com o Exu e tem a filha do Renato a gente tava falando do seu tranca rua é tem a filha do Renato que ela tem pavor de Durubu aliás assim ela tem pavor de galinha enfim né eu tenho medo de barata ela tem medo de galinha né e o Urubu é uma galinha gigante né pra ela então a gente tava lá conversando com ele e ela se agarrou no meu braço e ela ai meu Deus Durubu eu falei calma aí o seu tranca falou assim e ele tava vindo na nossa direção tava vindo porque a gente tinha feito uma entrega então tinha eu não lembro o que que tinha exatamente mas tinha farol tinha alguma coisa que tava chamando a atenção do Urubu e ele queria ir lá xeretar e e ela se agarrou em mim Urubu vindo Urubu vindo e essa menina toda encolhida ai o Texel Tranca falou assim ele não vai vir aqui não se preocupa que ele não vai vir aqui mas até eu duvidei porque ele tava vindo e assim foi demais ele chegou perto ele parou olhou e virou as costas e foi embora nossa foi sensacional foi sensacional até ela sei lá até soltou do meu braço ele falou assim ninguém ele não vai vir aqui mexer com a gente e não foi ele é ele gosta de brincar ainda falou eu vou tá com medo capeta é e ela tem pavor vou deixar que eu não vou deixar ele vir não foi isso então foi bem e pra encerrar a eu vou passar pra vocês uma história agora muitos de vocês devem conhecer já mas aqueles que não conheceram eu vou contar uma história tem outras que envolvem Pais Hélio e as entidades que eu acompanho que eu acompanhava certa vez Pais Hélio de Moraes incorporado em Orixá Malé que era um caboclo de Ogum que se manifestava no Pais Hélio eles estavam fazendo um trabalho na mata de consagração de um dos dirigentes das tendas que ele que ele abriu me fugiu agora qual dirigente que era especificamente e nesse trabalho utilizavam-se dois pombos brancos pombo vivo tá gente não é pelo amor de Deus e ao chegar tava um dia bonito sol tava um dia gostoso e quando eles chegaram começou os trabalhos Orixá Malé chegou e falou vai chover daqui os pombos abriu a gaiola que eles estavam falou assim ó vamos pra aquela árvore lá os pombos bateram asas e foram pra aquela árvore e ficaram lá mas ninguém acreditou que ia chover porque tava sol pois bem choveu claro óbvio os pombos ficaram lá quietinho acabou de chover Orixá Malé falou vem os pombos voltaram entraram na casinha e ficaram lá enquanto era feito o trabalho no final liberou os pombos mesmo é normal tá mas enfim liberaram vivos liberaram vivos claro pra eles saírem voando assim como tem essa história tem outras histórias mais que envolvem Pais Hélio Pai Antônio Caboclo das Sete Cruzilhadas Orixá Malé e a próxima história se vocês gostarem do que a gente gostar desse molde de conversa a gente vai fazer outras vezes deixa eu só contar eu acabei de lembrar essa é bem curtinha lembra eu só não sei se era acho que era o Exu também que a gente tava no santuário e assim esse dia não tinha vento nenhum tava um dia bem gostoso enfim não tava ventando mas aí eu conversando eu acho que era o Seu Tranca Rua eu conversando com ele e eu vi uma folha de uma árvore era uma folha grande que ela ficava balançando balançando só aquela folha balançava nenhuma mais balançava você lembra disso? era o Exu? é era o Seu Tranca é que aí eu falei a gente não fala o Seu Tranca é o Seu Tranca que trabalha comigo tá? aí eu falei Seu Tranca não tá deixando atenção aquela folha daquela árvore que não para de mexer aí parou gente parou de mexer na minha cara aí ele falou assim é o Seu Exu que tá balançando aí eu falei é mesmo? ele é quer ver? balança de novo e a folha não começa a balançar? ah gente pelo amor de Deus né enfim foi foi demais esse dia aí eu fiquei mais uma né aí eu nossa enfim aí a gente ficou conversando aí ele ficou fazendo também brincando vem pra cá para de mexer e parava de mexer é demais é demais enfim se vocês acharem interessante esse quadro se vocês tem ideias veja não são causos de um bando o caos ele é mais profundo é mais escorrido a história aqui é só um flashzinho pra gente bater um papinho é coisa assim que deixaram a gente surpresos né é manda pra gente situações inusitadas manda pra gente a gente fala se gostaram eu vou continuar contando os causos o próximo que eu vou falar de Pais Hélio é a história do sapo do copo d'água e do sapo que é uma história bem legal também enfim e é isso alguma coisa a mais Su? não tem algumas outras mas tudo bem ótimo a gente junta pra próximos próximos vídeos então meu irmão minha irmã é isso minha gratidão meu axé meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço tchau